E ae, meus vidos republicanos! E ae, meus vidos jedis! Bom, galera, hoje estou aqui para comentar sobre uma nova edição mensal que começou a sair aqui no Brasil pela Panini sobre a Alta República, uma história no mundo de Star Wars que aconteceu bem antes da Spreckles, da Nova Esperança e de toda essa franquia envolvendo a família Skywalker que a gente viu ganhando vida nos cinemas. Então, era um quadrinho que eu tinha curiosidade, até porque era um quadrinho bem falado sobre uma era, né? Onde os jedis se prosperavam em relação à Alta Realeza e que então estavam saindo várias edições e eu quis pegar meio que um arco, né? Ver o quanto que dava ali de um arco onde, sei lá, futuramente saísse em capa dura aqui pelo Brasil e dar a minha própria opinião sobre o que eu achei deste arco envolvendo a Alta República. Então, bora lá, comemorar o dia de Star Wars May the 4th Be With You com Star Wars The Rye Republic. O luz estelar é um símbolo de esperança para toda a galáxia, um símbolo de confiança, de unidade. Quando se sentirem sozinhos, quando a escuridão se aproximar, ouçam o nosso sinal e saibam que a força está com vocês. A história das edições 1 a 12 acompanha exatamente os jedis lançando um novo sistema intitulado Luz Estelar, que busca ficar a par de tudo o que está acontecendo na galáxia. Dessa maneira, os grandes protetores vão poder ficar a par de tudo o que está acontecendo e impedir algum acontecimento ruim ou algo do tipo. E em meio a isso, acompanhamos a história da padawan Kiv Trannis, buscando encontrar o seu lugar, perder a sua insegurança e chegar mais próxima de ser como seu mestre, Skir. Contudo, aos poucos ela vai notar que algo está errado e seu mestre talvez não seja o melhor exemplo a se seguir. Ao mesmo tempo que certos conflitos começam a surgir e desafiar a capacidade dos únicos seres capazes de enfrentá-los. Algo que particularmente gostei muito foi a retomada na crença pela força, não só por ter uma frase diferente daquela que estamos habituados a ouvir, que seria que a força esteja com você, como pela maneira diferente dos personagens agirem e pensarem em prol da força, como se fosse Deus, algo que não só torna curioso qual vai ser a resolução da aventura em que os personagens se metem, como também traz uma ideia de iluminação que os personagens têm dentro da cabeça deles, entendeu? Assim, em cima da cabeça deles, na verdade. Tanto que eles estão sempre pensando na força como algo que, se a força estiver a favor de você, as coisas vão acontecer, as coisas vão se concretizar, entendeu? Se a força estiver do seu lado, ao mesmo tempo que tem aquele lance de que se a força estiver do nosso lado neste momento, tudo pode dar certo, sabe? Aquela crença de pensamento de que a força esteja do nosso lado neste momento, entendeu? Porque se ela não estiver do nosso lado, a gente vai... já era, é outro caminho, entende? E essa ideia sobre a força é algo que eu gosto muito, é algo que eu acho bem intrigante, eu vejo uma beleza a partir disso, que eu acredito até que foi uma ideia que o George Lucas trouxe no seu primeiro filme da Nova Esperança e que foi se perdendo com o tempo, onde a força acabou se tornando mais algo que você tem que dominar ou ter como um poder do que em si uma crença para se crer e que se você crer o suficiente, você tem algo, um ganho a partir disso. Algo que brinca bem mais com a ideia relatada e colocada no filme Rogue One, o que eu gosto bastante. O roteiro de Kevin Scott é bem legal, eu acredito que seja dinâmico, bacana, com o timing certo para introduzir ação ou revelação, além de brincar com o espaço de tempo que pode acontecer, remetendo bastante aos filmes que tinham esse lapso temporal de um para o outro, o que traz curiosidade para pensar no que pode ter acontecido com tal personagem ou gera aquela dúvida do porquê alguém está agindo de tal maneira. Mesmo assim, não deixa de ser simples e pouco instigante no geral, mesmo que você se esforce para conhecer um novo lado de Star Wars, a história pouco chama a atenção e demora para mostrar a que veio. Eu estou vendo todos bem da vida, mas eu quero saber quando vai chegar aquele momento em que a Ordem Jedi com a política errada será criada e vai dar na merda que deu. Durante a leitura, ficou perceptível uma clara busca de trazer maior representatividade para o universo de Star Wars, e é uma ótima oportunidade para tal, já que não é um tempo a qual estamos acostumados, além de ser uma era de ouro, ou seja, os oprimidos eram exaltados. Na real, nem isso, porque felizmente todos são tratados da mesma maneira, não importa a aparência, a vestimenta ou a mudança na língua. Aparecem poucos homens no quadrinho, as protagonistas são mulheres, incluindo a principal sendo negra. Daria para dizer que num todo, ela é uma bela mistura da Rey com o Finn. Além de termos a apresentação dos primeiros seres não binários que já vi no universo dessa galáxia tão distante, que seriam Seret e Terec. Proporcionando esse costume na leitura de entender como pessoas que se consideram neutras em sua sexualidade, dialogam e gostariam de ser chamadas. O mais legal de acompanhar Star Wars em quadrinhos é ver o que não se pode ver em desenhos ou filmes, ou seja, o que o personagem enxerga em determinados momentos, como ele controla totalmente a sua força, o que ele pensa, além da parada mais legal e que aconteceu em apenas uma página, mas eu queria ter visto bem mais, que é a conexão com a força. Nos filmes, o personagem fecha o olho e o público fica lá esperando ver quando que ele vai abrir de novo, entendeu? Já aqui, você sente o momento, você vê o que a personagem vê, como é estar lá, o que ela tá pensando ali, e é um momento tão legal e tão gostoso de acompanhar, mas infelizmente ele dura muito pouco. Agora, o que me incomodou, e pode ser apenas comigo, foi a dificuldade de me interessar por esse universo e os seus personagens, pois como o título diz, é a Alta República, é quando tudo que vimos destruído na Era Vader estava em seu auge. Então, mesmo tendo lido tantas edições, eu fiquei me indagando o que faria valer a pena continuar, já que não teve nada ali que me mostrou ser novo, diferente ou minimamente interessante para que eu quisesse continuar acompanhando. A própria protagonista, que é legal e a clássica heroína, está a todo momento duvidando de tudo e de si, nunca parece ter certeza de algo e isso acaba cansando, Mas diferente dela, surge uma personagem que se diz desbravadora, que me instigou bem mais a querer saber sua jornada, quem ela é, de onde veio, o que faz, porque faz o que faz e assim vai. Dessa forma, a dúvida sobre continuar ou não a leitura permanece. Por mais que eu esteja conhecendo um novo lado e mundo de Star Wars, não tem nada ali que me leve a querer continuar mais. Como eu disse, a protagonista, eu acho que ela não é tão instigante como ela poderia ser, como a desbravadora é, e eu acredito que os personagens em si é o que deveria estar me fazendo querer ler mais, entendeu? Eu acho que mesmo que quando um roteiro ou uma história esteja ruim, os personagens, se eles são bem construídos, se eles são bem interessantes, você quer continuar para ver a jornada deles, entendeu? Onde aquilo vai dar com os personagens. Eu acho que até um ótimo bom exemplo é o Boba Fett e o Mandaloriano. O Boba Fett é um personagem que ele não te instiga, ele não tem carisma, ele não te interessa o passado dele, o que tem na vida dele. Enquanto o Mandaloriano é um personagem que você quer ver mais, você quer ver onde aquilo vai dar, você vê que, mesmo que você saiba o passado dele, mesmo que você veja o rosto dele, tem algo nele que te instiga a querer continuar acompanhando a jornada dele. E é isso que eu acho que eu sinto falta aqui. Além de que tem algo me batendo uma dúvida, porque assim, a cada final de edição aparece assim, Ah, na próxima edição, volume 2. E aí tem a capa da próxima edição. E a edição 5, que é a última que eu tenho aqui, aparece. Ah, a próxima edição, volume 6. Só que assim, essa edição 5 já saiu faz uns meses. E se eu não me engano, as edições estavam saindo mensalmente. Então, será que foi cancelada? Será que aqui na Panini, no Brasil, não estava vendendo e eles pararam de vender? Ou será que nos próprios Estados Unidos estava sendo vendido, e aí acabou cancelando e ficou por isso mesmo? Eu estou nessa dúvida, porque não tem saído mais, não achei na banca, não achei no site. E eu até que queria ver onde é que ia dar, principalmente pelo arco da Desbravadora, né? Porque tem um arco ali que finaliza, nessas duas edições, mas tem um arco que fica meio que aberto. E eu queria, né, finalizar os dois arcos principais que estava tendo desde a primeira edição. E eu estou na dúvida agora, será que eu vou conseguir isso ou será que não? De qualquer forma, a arte principal de Ario Anendito é fabulosa. Ela simplesmente explana a beleza de Star Wars. Os personagens parecem perfeitos. As raças ali são daquelas já vistas, seja num desenho ou nos jogos. Os locais que os personagens habitam são belíssimos, e as cenas de ação são facilmente entendíveis. Essa arte é perfeita para a narrativa e o mundo de Star Wars. Mas infelizmente, o mundo dos quadrinhos gosta de ficar variando, e por isso, vez ou outra temos as edições ilustradas pelo George Jant, que até tenta chegar à altura, mas rapidamente incomoda pela clara mudança de estética e visual, trazendo uma assinatura mais rabiscada e comum, remetendo a algo mais urbano, o que eu acho que não combina tanto com esses Jedi's, principalmente da Alta República. Combinaria mais com o lado da galera de Rogue One, que é mais sujo e pé no chão. Mas, se vale destacar, há um gaffe envolvendo a arte de Aryo, que se envolve com o hiperespaço. Ele desenha um espaço praticamente normal, quando os personagens estão afirmando que eles estão no hiperespaço. Algo que diferencia da arte de George, que quando faz o hiperespaço, traz a sensação de você estar ali, vendo o hiperespaço. Então eu senti que o Aryo cometeu esse gaffe de, sabe, ah, estamos no hiperespaço, mas você só está vendo o espaço normal ali. Enquanto o George te traz a sensação de como se você estivesse ali, vendo o hiperespaço acontecer. Algo que acontece muito bem no jogo Jedi Fallen Order. E, aproveitando que eu falei em gafes, no primeiro volume, edição 2, o nome Seret fica trocando várias vezes de Seret para Seret. No volume 2, página 15. No volume 3, página 38. E no volume 5, página 12, há umas manchas de impressão. Na página 14 do volume 5, houve um erro e o que era para ser Jedi, saiu como Jade. Agora, nem tudo é tão ruim assim. O volume mesmo é muito bem feito. Até porque o preço exige isso, né? E algo que eu gosto bastante é que em todas as edições, na sua primeira página, basicamente, na sua primeira, segunda capa, por assim dizer, eles colocam a cronologia do mundo de Star Wars para você ter ideia de quando isso daqui está ocorrendo, entendeu? No mundo e na cronologia de Star Wars, para que você não fique perdido. A única coisa que eu acho que já está faltando para eles colocarem é que está faltando um livro de Boba Fett aqui abaixo de Mandaloriano. Star Wars A Alta República é uma ótima maneira de voltar a essa galáxia tão amada de modo que possa conhecer um outro lado da cronologia, uma outra época, descobrindo personagens novos e reencontrando alguns antigos para esboçar aquele sorriso. O quadrinho apresenta uma trama que diverte, que não é cansativa, mas que pode sofrer pela falta de algo que prove o valor de sua existência, mesmo que determinados caminhos diferentes e misteriosos sejam vistos por aqui. A esperança por um amanhã melhor continua intacto e a representação de tudo que os Jedi deveriam ser faz jus ao título do encadernado. Então, galera, se vocês já leram Star Wars A Alta República, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessas edições, se vocês acompanharam até o volume 5, se vocês pararam no primeiro volume, se vocês estão sabendo do problema da Panini, deles não terem lançado o volume 6 até agora, ou se lançaram e eu perdi mesmo no site, já tá esgotado e, pelo amor de Deus, era o final da edição, se foi cancelado mesmo pela própria Panini e eu não fiquei sabendo da informação, e também o que vocês acharam da edição, da história, o que vocês acham desse universo da Alta República. Eu, lendo essas edições, não fico tão instigado a ler o livro que também saiu, né, da Alta República. E aí eu fico na dúvida se vale realmente a pena, se vocês já leram o livro e os quadrinhos, me digam se, entre os dois, o livro talvez valha mais a pena, ou algo do tipo, porque eu quero ser informado disso. Beleza? Hoje é o dia Star Wars Made the Fourth Be With You, e pra quem me acompanha no TikTok, vai ter bastante vídeo lá sobre Star Wars, e eu espero que vocês, é, estejam lá para ver alguns vídeos, porque eu acho que vai ficar bem legal. E é uma forma de comemorar o mundo Star Wars. Eu tô falando aqui um pouco, só desse vídeo Star Wars, mas assim, tem alguns planejados para o futuro, para comemorar, até porque, se eu não me engano, a verdadeira celebração vem no dia 25, né, que é quando vai estar estreando a série do Obi-Wan Kenobi, que eu estou muito hypado, e que vai ter vídeo de todos os episódios aqui no canal. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e que a força esteja com vocês. Valeu. Falou. 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 A CIDADE NO BRASIL